Depois que fiz esse chá, acabei com o inchaço e ainda é ótimo para memória e digestão. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, você vai aprender a fazer uma receita espetacular. É um chá muito potente que pode ajudar a eliminar a fadiga e o desânimo, principalmente o mental e o físico. Pode ajudar muito a tratar a labirintite, reduzir o inchaço abdominal e a tratar vários desconfortos intestinais e estomacais. Para esse chá, iremos utilizar apenas dois ingredientes que são muito simples e eu tenho certeza que tem aí na sua casa. Mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. O primeiro ingrediente para esse chá é a nossa querida banana. Você gosta de banana? Muitos especialistas afirmam que pelo menos uma banana por dia é o indicado para melhorar a nossa saúde e absorver todos os nutrientes que possui. Nesse chá, como sempre, não vamos descartar a casca da banana, mas se você quiser tirar, fica à vontade. A banana é muito conhecida por evitar o pico de glicose no nosso sangue. Ela vai fazendo com que seja liberada aos poucos e, dessa forma, não aumenta de uma forma repentina o açúcar no nosso sangue. Pode ajudar muito também a tratar inflamações e melhorar a nossa imunidade, fazendo com que os nossos anticorpos trabalhem com mais eficiência e fiquem mais fortes e resistentes. Outra coisa que a banana pode fazer é diminuir os níveis de colesterol. Ela produz um composto no nosso intestino que pode diminuir a produção do colesterol no fígado. O amido resistente da banana pode ajudar a eliminar com mais facilidade a gordura que se fixa principalmente na nossa barriga. Aquela gordurinha que não sai por nada, sabe? O nosso segundo ingrediente é a cebola. Como essa cebola é grande, iremos usar apenas a metade, mas tem um porém, tá? Não vamos descartar a sua casca. Ela possui níveis altíssimos de quercetina e você já vai entender o porquê é tão importante para a nossa saúde. A quercetina é um flavonoide responsável por várias funções do nosso organismo. Entre elas, melhorar alergias respiratórias como asma e até aliviar inflamações. A quercetina também age como um antioxidante que auxilia o nosso sistema imunológico, melhorando a reação do nosso corpo contra invasores externos, impedindo a entrada de vários micro-organismos que podem causar problemas crônicos no nosso corpo. A presença de minerais pode melhorar a circulação sanguínea e muitos minerais encontramos na cebola. Ela pode ajudar muito a prevenir a formação de coágulos e, consequentemente, isso pode melhorar a circulação. Sabe o que a cebola também pode fazer por você? Melhorar a sua saúde intestinal, ajudar a reduzir os gases. Pode também melhorar o funcionamento do seu intestino, melhorando assim a constipação. A maioria desses compostos que eu citei aqui da cebola está concentrada em sua casca, que normalmente jogamos fora. Podemos aproveitar a casca da cebola no formato de chá ou de outro jeito interessante. Uma sugestão de consumo no seu dia a dia é você pegá-la e tostá-la no forno. Deixá-la bem crocantezinha, com cuidado para não queimar. E depois você pode triturar no liquidificador e fazer uma farinha com ela. Aí com a farinha você pode usar a sua imaginação e acrescentar onde quiser. Agora vamos colocar a cebola e a banana na panela, juntamente com uma xícara e meia de água. E vamos colocar para ferver por 10 minutinhos com a panela tampada. E o nosso chá já está pronto. Esse chá precisa ser bebido imediatamente assim que ficar pronto, para não perder as propriedades que possui, tá? Ele é muito bom também se você estiver com dor no estômago, dor de barriga. Ele pode ser muito útil para isso, pois alivia de forma rápida essas condições e desconfortos. Agora é só coar o chá e servir. Eu não costumo adoçar, mas se você quiser adicionar uma colher de mel, fica à vontade, tá? Gosto de beber esse chá aqui todos os dias à noite, sempre um pouco antes de deitar. É um chá também que pode ajudar muito a qualidade do nosso sono. Então, em um dia que foi muito agitado e você não consegue se desligar totalmente, você pode bebê-lo. E ele vai ajudar muito a relaxar todo o nosso corpo. E se por acaso estiver com alguma dor de cabeça ou dor muscular, com certeza vai aliviar bastante a intensidade dela, tá bom? E aí, gostou do vídeo de hoje? Então, se inscreva no nosso canal. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. Fica com Deus e até o próximo vídeo! Fica com Deus e até o próximo vídeo!